Eu estou mega feliz porque eu estou no Zou, o novo Bioparque do Rio. Você está lembrando tanto a minha infância. Estamos entrando agora num viveiro, acredito eu que seja num viveiro. Aqui nós temos o que nesse viveiro? Tem alguma coisa solta aqui dentro? Aqui está tudo solto na verdade. É a nossa imersão tropical. Eu vou pedir que vocês respeitem essa animação. Os animais são todos soltos. Prestem atenção durante toda a trilha, para vocês não pisarem em nenhum animal, não matarem eles nem vocês. Caso alguma ave suba no ombro, é só vocês darem um pulinho ou baterem em palma que elas saem. Se eu quiser que ela continue aqui andando comigo, ela vai? É, pode, só não pode tirar foto com o feste. Lógico. E não pode alimentar. Está bom. Está bom. Está lindo aqui. Nossa, é muito diferente. Está lindo. Não pode fazer carinho. Não, não pode fazer carinho. Não pode tocar nela. Você pode chegar lá perto, né, Simão? Olha aqui. Aqui, eu estou filmando, tá? Você faz seus stories aí. Olha que laguinho lindo, olha. Dá até vontade de mergulhar aqui com esse calor. Ah, está lindo o local. Está lindo. Está lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo. Lindo, né? Lindo. A cara de criança. A cara de criança de alegria. Tucano, sei lá, tucano. Tucano, tucano. Ah, lá também ficavam tucanos soltos. Aqui, ó. Aqui, ó. As araras. Papagaia. 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 O que está rindo, velho? Oi, Laura. Oi, Laura. Oi, Laura. Aquele outro bicho que está ali é de verdade? Qual? Tipo um lagarto? Bom dia mesmo. Lagarto? Não. Aqui, olha, é um bicho preguiça. Não é um bicho preguiça? É um oriço? Ah, preguiça está em cima. Aonde? É o... Vamos lá para frente. Ah, é um oriço aqui. Dá para ver ele daqui. É o Sonic. Olha aqui. Olha, olha. Olha o tucano. Olha lá. Tucano. Uma outra... Uma outra papagaia lá, meio amarela. Não, não vou? Olha o loutor. Eu estou criando a água. Você não quis posar. Ah, aqui outro. Louro! Louro! Olha o louro comendo. Olha a loutor. O que é que você tem? O que é que você tem? Os amarelos ali são lindos Acho que eles são lindos Não sei o que é não É, ele é igual de foto Fica aqui Fica aí que eu vou tirar uma foto Mas que ele ama Fica aí Tô filmando e tirando E a arara que linda Olha a arara vermelha que linda É vermelha, azul e amarela Arara Lindo né A cara é muito bonita mesmo Muitas araras Olha Tá com bastante arara mesmo Muito bonito Muito bonito Aqui elas tão voando Olha que lindo No dia que a gente foi lá no parque das aves lá Tava chovendo muito e elas nem voavam Tô brincando, tá brigando Tô brincando Tô namorando Olha o outro Olha o outro Olha o outro Olha o outro Essa aqui vai virar um morcego É Olha ali ela pendurada ali Olha o outro Olha o outro Parece um morcego Até parece mesmo um morcego ali Ela Daqui a pouco ela vai sair voando Cara tem bastante arara aqui Ali é outra entrada pra outro lugar É agora a gente vai andando por dentro A gente vai sair A verdade a gente vai sair pra cá É Ah ali é uma saída É Muito legal Muito legal É que a gente entrou aqui na Das aves É Queria ver preguiça É Queria ver preguiça também Mas não achei Falou que tava mais pra cá Olha a arara aí Olha a arara pertinho da gente Gente olha aqui Três araras Quatro Vou aqui ó Vou aqui ó Vou aqui ó É É Igual onde tava o Por isso É Ah Cutia anda por aí Meu filho Fala pra mim Paca tatu cutia não Três vezes Ah Aqui vem uma Que é o pézinho dela A mãozinha dela É a mão dela É a garra dela É a preguiça É o rabo dela Ela tá com a cabeça pra lá Ela tá com a cabeça pra lá Ali o rabo dela Ah Papagaio amarelo Lindo Eu queria um desse hein Papagaio amarelo É lindo Aqui é o local da Preguiça Mas ela é tão preguiçosa Que tá deitada Olha o rabo dela ali Olha as patas da preguiça Safada Preguiçosa Já vi um ouriço Esse aqui é um pica-pau de cabeça preta Não, não é não Mentira Essa é Gralha Cancã Cancã Que bonita ali a outra Ah Tem até pomba aqui dentro Que legal Pomba? É pombo né Que bonita aqui Mãe Eu olhei para o lado desse Jacareca Eu não sei onde Eu não vou tirar uma foto aqui Eu vi da senhora Aqui é o quintal da macacã Imagina Eu acho que ainda vão ter Algumas vão crescer Que estão muito novos São plantas da Mata Atlântica É muito bonito Olha Tá tudo lindo Muito lindo mesmo Pena que não tem mais chimpanzé Uma pena Tomara que tenha E confesso que Eu imaginei que o recinto dos Felinos Fosse que tá um pouco diferente É Ah, não vi o barquinho Vou até perguntar É Vamos lá Vamos lá E agora ela Ela assim tá acabando Que bonito mesmo Que bonito mesmo Que coisa linda Olha Olha essa escultura Que tombo nega Epa Que coisa linda Que coisa linda Já estou tirando Estão para esses chassis Olha Tem um ainda embaixo dele Tem três aqui né Um, dois ali ó Tem um aqui na nossa cabeça Olha esse aqui Que honga Ali Tartaluca 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 O jacareca Ele não come Tartaluca É bem dura Uma carapaça bem dura Uma escamadura É Muito bonito Muito bonito Pode decidir dar um pulão aqui Pô Ele vai Se ele não tiver com fome Ele não faz nada É E tartaruga Ali ó Jacare e tartaruga Juntos Dois jacarezinhos ali Simona Tartaruga junto Olha lá Tartaruga Eles são répteis iguais Não vão ser Tem outro jacareiro E outro ali É pequenininho esse Tem um aqui Não é um filho Na verdade Esse está dormindo É um filho Na verdade Mano Que olho fechando Normalmente eles ficam chamando Lagarteando Porque eles são Eles não são Unoeternos como nós Então eles ficam na água Depois quando tem sol Eles ficam no sol Pra pegar Pra ficar É ali Embaixo da água A gente podia ser assim né Eu acho que é o tamanho dele É o tamanho dele normal Não, aqui é uma pedra madeira Cadê? Cadê? Não estou achando o urso também Atrás do toqueiro Atrás do toqueiro Deve ter uma janela Um salarial Deve ter uma pantera aí É Tá vendo lá? Olha lá, ele está dormindo lá em cima Lá em cima Lá em cima Não, ali na porta Ali tem uma acordada Ali ó Ali na porta Ali ó Na porta ali? É aqui ó Porta ali Ele tem uma porta Viu já? Eles são camuflados Dá pra ver Tem um deitado lá com a barriga pra cima Isso é o que? É um lince? Não, isso é uma onça parda Olha a carinha Aqui é o local dos leões Aqui é o local dos leões Não sei se tem mais nenhum Olha só Ali tem uma desenhada Olha o que lindo 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 Imagina aquela facinha ali O tamanho da sua casa Olha Olha Não sei se dá pra ver direito Acho que não Você é lindo Olha aquele focinho verde Acho que tem que descer ali Não, a gente tem que descer ali Vamos ver Ver nesse focinho A maior é um Menor que não tinha Mas não tem que descer ali Olha eles Estavam com uma roupa tão vulnerável Como é assim? Eu não sei Jesus, olha ele tentando ali Olha o tamanho da pata do puxo Não, não tem o dente de sabre. Ele é dente de sabre, cara. É o irmão do Wolverine. Aqui vai ter a diversidade de mundo animal. Mas é isso que é bom ser sócio. Por isso que é bom ser sócio. Tudo dorme de dia todo. É, os felinos são. Essa água toda é para ela mergulhar. O elefante gosta de se banhar, gosta de nadar. É porque antigamente tinha um local aqui da girafa, das emas... O elefante? Não. Não é? Não. Não tem. Feroz. Ah, mas uma comparação de outros felinos. Olha aí. Olha aí. Ele tá acabado aqui, pessoal. É. 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 Aqui não pode entrar, não? Acho que só as duas horas. Acho que só as duas horas. Ah, só as duas. É. É. Viu? Aqui pode entrar, viu, Simone? É. Um passeio pelo parque, aí você encontra o local dos Flamingos Chilenos. É. E assim, eles podem vir a que hora que quiser, né? Você tem mobilidade nele? Tem. O bico dele, ele pode remexer? Objico, não. O bico dele é fixo. É duro. Paradão. É duro. É duro. Aquele ali é a família da Dilma, Dilma Rousseff. Olha lá o tamanho da Anta. Aquela lá é a Dilma mesmo, a grande Anta. Olha lá, olha, olha Marcelo. Está vindo aqui falar com a Dilma. É, eu falei, eu chamei e ela vai falar que vai tocar vento. Vai tocar o vento, vem tocar o vento aqui comigo, Dilma. Nossa, mas é feio. É, o nariz dela se morre igual um tamanduá. É toda torta, é toda torta. É, é. A avestruz nós temos os filhotes na fazendinha. Ah, no Vila. E na savana nós temos a Dulce. Onde é que é a savana? Na área de savana você pega a alameda, vira segunda, direita e trinta e esquina. Ah, ainda tem para lá então. Isso, é aqui atrás. Aqui ó, essa aqui é uma ema. É um avestruz diminuído. São as maiores aves do Brasil. As emas né? Isso, os avestruz são as maiores aves do mundo. Os avestruz são da Austrália. Do mundo são da Austrália. Aí aqui também. Legal. 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 O Recife simula o bioma do Cerrado. Cerrado Brasileiro. Isso. Ah, que bonitinho. Com as espécies mais bonitas. Ilha dos Primatas. Aqui ó. Ali deve ser o berçário né? Tá cheio. Aqui na terra. Lá. Não, é ali ó. Não, é ali ó. Não, é ali ó. É um macaco prego. É um macaco prego. É um macaco prego que tá fato. Ele dava o rabo pra gente, lembra Simone? É. Eles pegam as coisas com rabos. Aí se roubaram a mamãe na mamãe eu posso te lembrar. Ele se mostra. É um macaco muito engraçado cara. Ele se comendo mesmo. Ele se mostra. Ele parece vergonha. É engraçado cara. É um macaco muito engraçado cara. Olha o rabinho preso na corda. É. Oi amor. Olha o que tá fazendo. Olha o que tá fazendo. Tá fazendo a tartaruga. Tá fazendo a carina lá por cima. Olha que barato. Tá fazendo a carina. Olha. Pelo meio da gente. Pode até pular aqui se eles quiserem. Pula aqui. É, é o maior tartarugão ali Daniel. Pula aqui. Daniel olha lá Daniel. O tartarugão. Caramba. Caraca lá eles. Eles podem ficar subindo passando pra lá e pra cá. Tá muito legal. É. É o macaco prego. É o macaco prego. Ou é o macaco aranha. Ou é o macaco prego. Ou é o macaco prego. Ou é a aranha. Tem o macaco aranha também. Não sei se é o aranha ou prego. Não. Só pode dar a aranha. Tem mesmo. É muito bonito. É muito bonito. E até ali ó. Tem algum aqui ó. Não. Tá vendo? Não. Tá vendo. Pra ele não pular aqui ó. Mas é muito difícil. Também o macaco pular lá. Também tem um topgecinho aqui. Bem legal, o espaço ficou bem grande pra eles. E era uma jaulinha pequenininha, que eu lembro. Ela tá mais perto do senhor, mano, aqui. Cadê o anagotango? Ah, tá deitado, safado, ali, ó. Tá dormindo, safado. Acorda, rapá. É em perigo crítico, tá em perigo crítico. Tá bebendo água na garrafinha. Tá em perigo crítico. Ai, meu Deus, tem um filhotinho ali, ó. Tá bebendo água? Na garrafinha, Trão. Aquele ali, ó. Ah, não vi. Ah, tem lá um filhote também, ó. Acho que é com uma garrafa. Deitado ali, aquele ali é preguiço, aquele sou eu. Olha lá, o calor. É o calor, minha filha. Pode com garrafinha. Ai, que coisinha uma garrafinha. E saca a garrafinha, não, ó. E aquele lá não é orangotango, não. Aquele lá não é orangotango, não. Olha lá, tem outros três lá que não são orangotangos, ó. E tá bebendo uma garrafinha. Não são filhotes, são outros animais, ó. Ali, ó. Isso aí é um outro macaco, ó. Ai, meu Deus. Que macaquinho é esse, moça? Que macaquinho pequeno é esse? Calda longa. Calda longa? O barquê é legal porque tem sombrinho. É, o barquê é muito legal, sim. A previsão é de um, dois meses, né? Tá com pandemia técnico. É, ficou maneiro, né? Muito bonito. Ah, aqui tem hipopótamos. Bocão. Bocão já era daqui, né? O outro também devia ser. Vamos ver se a gente consegue vê-los. Ó, e que aí são porquinhos, né? A gente faz em cocô dentro da água. Então a água tá turva. Ela se escondeu. Se escondeu. Olha o outro. Agora que ele vem até aqui. A gente vai lá. Tá muito frio. Tá muito frio. Tá, tá muito frio lá. Ai, ai. Agora a gente vai pela parte de cima. A gente tava lá, ó. A gente tem aquele pessoal lá, que é o vidro. Os dois hipopótamos estão lá. Os dois subiram. Para falar com o xamane. Né, amor? Os dois subiram para falar com a xamane. Subiu os dois. Ah, dá para ver os hipopótamos daqui de cima. Ah, é? Olha lá o hipopótamo lá. Pulou. Peraí quanto tempo ele tá dentro d'água, gente. Também com o calor que tá. É, olha a cavana africana. Muito legal. Igual de exército. Muito legal, né? Muito bonito. Muito legal. Parabéns. Muito pra caralho. Parabéns. Ah, é tudo... Olha só que grafinha. Tudo bem pensadinho, né? Tudo temático mesmo. Hoje a pipoca é de graça. Um tempero delicioso, o popcorn, que eu ainda não vi no mercado. Bezinho tá comendo de pizza e eu tô comendo de bacon. Agora a gente vai entrar na lojinha, ó. Já é o final, né? Pra gente poder sair. Hoje a gente tirou fotos também de graça na entrada. Muito legal. Ai, a lojinha é linda. Olha os girafos. Ai, tá lindo. Ai, gente, é vontade de levar tudo. Faz como? Ai, gente, que coisa mais linda. Dois corredores, ó. Dois corredores, ó. Dois corredores. Dois corredores.